Tem quatro processos, 48.500, 16.97, 2011 e 92. Encargos de uso do sistema de transmissão das centrais elétricas da Paraíba SA, referentes ao mês de maio de 2011. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em 19 de agosto de 2010, foi celebrado o contrato de uso do sistema de transmissão, o CURCH 34-2010, entre a EPASA e o Operador Nacional do Sistema. E os montantes de uso contratados pela EPASA, eles estão refletidos na tabela 1 deste voto. São montantes para dois empreendimentos, Termo Bahia e Termo Nordeste. Em 4 de novembro de 2010, por meio da carta EPASA 122, a EPASA informou à ANEL a necessidade de alteração dos cronogramas de obras das usinas Termo Nordeste e Termo Pelaíba e o atraso na entrada em operação comercial dessas usinas, entre outros fatos expostos. E aí se suceder uma série de discussões, recursos, impostos aqui, interpostos aqui na agência, em que eu cito apenas para agregar valor aqui no relatório, mas que não é relevante para o encaminhamento da decisão. Então já pulo a leitura do relatório para o parágrafo 14. No parágrafo 14, assim dispomos que em 10 de abril de 2012, por intermédio do despacho 1559, que foi a última decisão e sobre ela o que vão surtir efeito as ações, a diretoria da ANEL decidiu conhecer e dar provimento ao pedido da EPASA diante do despacho 2442-2011, a fim de postergar o CURST 34, de 1º de janeiro para dezembro de 2010, ou seja, o CURST foi firmado em 1º de janeiro, e diante da decisão final da diretoria, foi tolerado, prorrogá-lo para dezembro de 2010, para o TE Termo Nordeste, e alterar de 1º de janeiro de 2010 para 1º de janeiro de 2011, o referente ao TE Termo Paraíba. Em 13 de junho de 2012, foi proferida a sentença judicial, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda de objetação em razão do reconhecimento do pleito da EPASA, por meio do despacho 1159 de 2012. Por meio da carta 047-407, de 24 de julho de 2012, o NS apontou pendências na apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão do mês de maio de 2011, das UTS Termo Nordeste e Termo Paraíba, em consequência das decisões ocorridas ao longo da análise do pleito da EPASA na ANEL e na esfera judicial. O NS apresentou seis anexos à carta, que correspondem à memória de cálculo, aviso de débito e planilha de apuração de valores pagos e diferenças encontradas. Por meio da nota técnica 057, a SRT, então, apresentou sua manifestação técnica sobre o assunto, é o relatório. Curadoria. Aqui também não há nenhuma discussão jurídica significativa. A que existia era em relação à possível postergação do custe, o que já foi decidido pela diretoria no despacho 1159 de 2012. A questão aqui, essencialmente, agora, é de resolver as pendências financeiras decorrentes dessa resolução, desse despacho. Então, a matéria aqui, eminentemente técnica, mas analisada sob aspectos de legalidade, está em condições de ser deliberada pela diretoria. O atraso na entrada em operação comercial das usinas Termo Nordeste e Termo Paraíba culminou no pedido pela EPASA de prorrogação do pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão para a data de entrada em operação das usinas, qual seja, dezembro de 2010 para Termo Nordeste e janeiro de 2011 para Termo Paraíba. Diante da decisão da ANEL de não acatar o pleito da EPASA, o NS efetuou a cobrança do passivo dos encargos na apuração mensal dos encargos de transmissão de maio de 2011, emitindo os respectivos avisos de crédito e avisos de débito para as transmissoras e EPASA, respectivamente. O valor do passivo somou R$ 11.723.388,43 a preço de junho de 2010. Diante da decisão liminal obtida, o NS informou por meio da Carta 407 que a EPASA efetuou os pagamentos dos encargos de uso do sistema de transmissão referente à apuração de maio de 2011, sem considerar os encargos controversos. Ressaltou ainda que a EPASA não consultou o NS sobre os valores pagos, sendo que em função da existência de valores de rateio da parcela variável e de impostos relativos a PIS e COFINS, ocorreram pequenas divergências nos valores pagos, e é isso que se procura ajustar nesse encaminhamento. Como consequência da decisão da ANEL em favor do pleito da EPASA, em fase recursal, o processo judicial movido pela EPASA foi declarado extinto, sem resolução de mérito, em 13 de junho de 2012, devido à perda de seu objeto, tendo em vista que o assunto foi resolvido administrativamente. Dessa forma, restaram, sem pagamento, ou seja, faturas em aberto, faturas das transmissoras com valores referentes à diferença entre o que foi cobrado no aviso de débito original emitido pelo NS e o valor efetivamente pago pela EPASA na apuração dos encargos de transmissão no mês de maio de 2011. Logo, o NS apresentou à carta 407 as seguintes pendências. Aqui eu cito, são duas pendências. Primeiro, o acerto das pequenas diferenças pagas a mais ou a menos pela EPASA, que totalizou R$ 87.760,03. Segundo, a existência de parte das faturas dos agentes transmissores em aberto referente à apuração de maio de 2011, com a consequente redução de suas RAPs no ciclo tarifário de 2010-2011. Esse valor é de R$ 11.695.972,63. O valor de R$ 87.760,00, apresentado no item A, corresponde a valores pagos a mais pela EPASA, referente à diferença entre o aviso de débito retificado pelo NS, considerando a decisão do não pagamento passivo, no valor de R$ 1.005.000,00, e o valor efetivamente pago pela EPASA, que foi R$ 1.092.000,00, concernentes a maio de 2011. Isso ocorreu diante da existência de valores do irrateio da parcela variável PV e de impostos PIS e COFINS, conforme justificativas apresentadas pelo operador. Dessa forma, propõe-se que o valor de R$ 87.760,00,3 seja considerado como crédito à EPASA na apuração mensal dos encargos de transmissão até o fim do ciclo 2012-2013, corrigido pelo IVI, que é o Índice de Correção da Rede Básica, no período de junho de 2011 a junho de 2012, que é o IVI apurado a 1,0433,72, o que totaliza esse montante em R$ 91.566,00. O que diz respeito ao valor do item B, senhoras e diretores, ele é relativo à diferença entre o valor cobrado no aviso de débito original, de R$ 12.701.000,00, e o valor do aviso de débito retificado, no montante é menor, de R$ 1.005.000,00, devido à EPASA, o que totaliza R$ 11.695.000,00. Ocorre que o montante de R$ 11.695.000,00 corresponde a faturas em aberto das transmissoras, pois foi considerado como valor recebido pela EPASA no ciclo 2011-2012, período em que foi contabilizado o mês de maio de 2011. A diferença entre a receita permitida, homologada para as transmissoras no ciclo, e a receita que as transmissoras foram autorizadas a faturar no período, foi computada como parcela de ajuste considerado no reajuste da rápida EPASA. Nesse caso, mesmo tendo sido considerado como valor recebido, o montante está em aberto como valor não pago pela EPASA. Assim, propõe-se que o ONS proceda junto às transmissoras, o cancelamento das faturas em aberto, e que os valores pendentes para cada transmitora seja incluído como parcela de ajuste a ser composta no próximo ciclo de reajuste das receitas anuais permitidas das transmissoras, 2013-2014, corrigidos pelos índices dos contratos. Os valores a serem considerados para cada transmissora são apresentados na nota técnica que foi elaborada pela SRT, e eles estão aderentes ao que foi informado pelo ONS, no anexo 6 da carta 407. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-1697-2011-92, voto por considerar o valor de R$ 87.760,03 referente a pendências na apuração dos encargos de transmissão da EPASA em maio de 2011, como crédito da EPASA na apuração mensal dos encargos de transmissão até o fim do ciclo 2012-2013, e esse valor de R$ 87.000 deve ser corrigido pelo IVI, o que vai totalizar R$ 91.566, conforme cálculos elaborados pela área técnica SRT. Determinar que as transmissoras em interação com o ONS procedam o cancelamento das faturas em abertos, referente aos valores dos encargos de transmissão da EPASA no mês de maio de 2011, e considerar o valor de R$ 11.695.972,00 a preços de junho de 2011, referente à diferença entre o valor estabelecido no aviso de débito original, decorrente do despacho R$ 2.442,00, e o valor do aviso de débito retificado resultante do despacho número R$ 1.159,00, como parcela de ajuste a ser creditado às transmissoras no próximo reajuste das receitas anuais permitidas, devidamente corrigidos pelos índices contratuais de acordo com o disposto no anexo da nota técnica 57-2013 da SRT. É o voto. Em discussão. Em votação. O relator. Também voto com o relator, porque a apresentoria decidiu por considerar o valor de R$ 87.760,00, referente à pendência na apuração dos encargos de transmissão da EPASA em maio de 2011, como crédito à EPASA na apuração mensal dos encargos de transmissão até o fim do ciclo 2012-2013, corrigido pelo IVI do período de junho de 2011 a junho de 2012, totalizando R$ 91.566,43,00, e demais condições do voto do relator. Próximo item.